Os nomes que irão atuar na coordenação política no Congresso, escolhidos a dedo pelo presidente Lula, o deputado Zé Guimarães, os senadores Randolfo Rodrigues e Jacques Wagner, têm competência de sobra até mesmo para reconhecer que a tarefa de garantir o apoio permanente ao governo pode ser demais para eles. Estarão ao lado de Alexandre Padilha, ministro da área, o que completa e configura um esquema de coordenação política sem nenhuma dúvida competente. Mas que poderá se mostrar insuficiente em momentos cruciais no Congresso. José Guimarães conta 313 votos a favor nesse momento. Mas na véspera de votação importante, os números costumam deslizar. É quando chega, chegará, a hora de o presidente entrar pessoalmente no jogo, falando individualmente com os deputados e senadores. Essa base de apoio, variada e complexa, e um tanto contraditória, olha o ministério. Essa base vai precisar e muito da ação pessoal do presidente. Como, aliás, como já dissemos aqui, é do gosto dele.